O LEÃO E DO COELHO E veio um coelhinho da vizinhança Ela acidentalmente esparrou nos pés do leão Ups, desculpe senhor leão Ela disse congelou Foi apenas um acidente O leão largou a pata no rabo do coelhinho Ha 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 ha, peguei você, agora está na cadeia do leão Por favor senhor leão, me poupe dessa vez Eu prometo recompensá-lo Apenas por ser gentil Eu vou lembrar Ha 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 ha, isso é bem engraçado Um coelhinho me ajudando Ha 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 Bem, talvez eu te deixe ir Mas apenas desta vez Você só é um coelhinho Com uma mente muito fraca Obrigado senhor leão Vê o sorriso no meu rosto Cada ato de bondade Torna o mundo um lugar melhor Ha 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 Tá vendo? Já está melhor E assim, o grande, grande leão Soltou o pequeno coelhinho Isso foi legal da parte do leão Ha 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 ha, é Mas você não vai acreditar o que vai acontecer a seguir Ha 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 Meu Deus, o que acontece? É, conta pra gente Ha 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 Um dia um caçador Pegou o leão em uma rede E de repente o leão Ficou realmente preocupado Ele rugiu tão alto Que o coelhinho o ouviu Será o meu amigo leão? Oh meu Deus, oh seus! Tatinho O coelhinho viu o leão em uma rede E rasgou um pequeno buraco Que começou a esticar O buraco ficou tão grande Que o leão conseguiu sair Ele olhou pra ela em estado de choque E perguntou O que aconteceu? Ah, bem, é pra isso que os amigos servem Por que está com dúvida? É tão bom ajudar um amigo Eu sempre mantenho minhas promessas Até o fim Disse que te recompensaria Senhor leão, não é mesmo A bondade é um presente Que sempre te liberta Ha 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 ha, viu? Você está livre O leão ronronou E eles viveram felizes para sempre Tipo melhores amigos Foi isso mesmo Ha 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 Rar, rar, rar Rar, eu sou o leão Ah, não é mesmo Ah, não é mesmo E um pow Queção é uma bistecade O que é isso?